29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve aí rapaziada, Bocó de FM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaziada, eu vou fazer um videozinho hoje, delicado, pra contar um pouco da história do Gustavinho. Eu fui, eu não tinha falado antes, nos vídeos anteriores. Muita gente pensando que ela faleceu de doença. Ou perguntou se foi essa ideia, de que ela andava de moto. E não foi, galera. Falei em alguns vídeos no meu Instagram, que o Gustavinho não tem pai, realmente o gorilão não tem mesmo. Ah, galera, e hoje é dia das mães. Tô levando, tava em Uberlândia pegando o carro da doutora. Olha lá. Tá lá atrás, ó. Nunca andei tão de boa na minha vida igual hoje, galera. O carro tá dando até média. Até com a média aberta. Tá dando 8.1, velho. Andando só até 140. Porque ela tá aí junto comigo, nunca pegou o rodovia. E fala se você tem confiança nela ou não. Não tenho. Não tenho. Ela é a mãe dela lá. A gente tava ali em Uberlândia. Fomos visitar o irmão dela, as tias dela. E fomos pegar o carro dela que tava na concessionária. Rapaziada, então é um dia das mães. Parabéns a todas as mães que assistem o meu vídeo. Os menininhos aí que são realmente nossos fãs. Vai lá e dá um abraço apertado da sua mamãe. Talvez um vídeo não vai sair hoje no dia das mães. Dá um abraço da sua mamãe. Fala com o Bocão que mandou. E dá apertado, hein, galera. Dei valor enquanto você tem sua mãe. Porque tem muita gente que dá valor só depois que perde. E mãe é uma só. Igual no dia que eu tava lá perto de Curitiba, no Acessório dos 68, eu e o Gustavinho. A gente mais empolgada pro evento de Mandirituba. Nosso amigo Pegorado e o Basti tinham convidado a gente. De evento de caminhão. A gente indo. A galera recebeu a notícia que a mãe do Gustavinho tinha tomado três tiros. É um assunto bem delicado, falando pra vocês. E na hora eu já abracei a causa e falei assim, vamos voltar. E ele ficou desesperado. Falei, vamos voltar. Vamos deixar um dos caminhões aí. A gente tava no patinete na Fordinha. O pessoal viu nos vídeos anteriores aí, mas a gente não falou o que foi que aconteceu. Vamos deixar um dos caminhões. Vamos ir só na Fordinha, porque o patinete tem mais risco de polícia. Infelizmente, a polícia não deixa a gente andar daquele jeito. Apesar que pra mim tá tudo beleza. E eu abracei a causa com ele na hora. Falei que ia voltar de avião. Ele não quis. Muita gente mandou eu botar ele no avião e ele voltar sozinho. E eu continuava indo pro evento, porque tinha muita gente que ia me conhecer no evento, que saiu de longe, conheceu o patinete. Teve gente até que não aceitou a situação e xingou. Mas assim, eu nem rebati, porque a pessoa não sabe o que era a situação. Mãe, é só uma festa. Eu vou ter mil, se Deus quiser, pra ir. E com aquele sorriso do Gustavinho do meu lado, pra estar indo junto comigo. Se Deus quiser e ele quer. A gente vai se encontrar muitas vezes em festa. Tem muita gente que é fã realmente. E não conhece pessoalmente. Mas se Deus quiser, não vai faltar a oportunidade aí da gente dar um abraço. Apertar as muñeca aí no decorrer da nossa vida. Tipo assim, galera. Muitas coisas assim, a gente fica bastante contariado. Mas tem hora que a gente... Foi tanta mensagem positiva. Até nos comentários dos vídeos. No Instagram. Tanta mensagem positiva de gente que realmente gosta. Da gente. Que abraçou a causa. Que eu tô muito feliz, galera. Por isso que me dá força de continuar fazendo os vídeos pra vocês. Nossos vídeos, a maioria das vezes é rindo, é brincando. E esse é um vídeo certo que eu tô fazendo pra vocês. Hoje eu tava ali em Uberlândia, ela pegando o carro da minha esposa. E tô indo pra fazenda. Dar um abraço na minha mãe e no meu pai. Que eles tão morando mais na fazenda aqui na cidade. Vou lá dar um abraço na minha mãinha. Dar uma mordida daquela na bochecha dela. Aquele abraço de ele chegar, de apertar as costas. E ela falar. Ai, meu filho. Porque depois que pede, não tem jeito de fazer isso, né? Então eu vou fazer enquanto ela tá em vida. Ou até eu em vida, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Quem vai primeiro. Rapaziada, a gente recebeu a notícia. A hora que tava almoçando. Já fomos almoçar a metade. Ela tava comendo a parmegiana. A Gustavo nunca comeu a parmegiana. Não sabia nem o que que era. Pensou até que eu tava barulhando nela. Que são pessoas, assim, de... Muito humilde. Aí ele comendo a parmegiana. A boca cheia de arroz. A gente recebeu a notícia. Ele chegou de voltar a comida na boca. Espera, meu braço tá até doendo. Chegou de voltar a comida na boca. Deixa eu trocar de mão aqui. Que... E eu fiquei desesperado, assim. O que que tá acontecendo? O menino já voltou a comida. Já começou a chorar. Com o telefone, abaixou a cabeça. Botou a mão no olho assim. Tinha mais gente com a gente na mesa. Viu tudinho que aconteceu. Ele recebeu a notícia. Galera, foi o seguinte. Deixa eu ver se o senhor tá fazendo outra passagem aqui. Bem forçada. E a doutora vem no vácuo. Deixa eu segurar aqui pra ela aqui. Meu Deus. Não, foi forçada não. Foi longe. É porque eu confio em mim, né? Vem nela não. Ai. A gente recebeu a notícia, então, galera. Que o pai... Eles separaram há três semanas. A vida inteira o pai dele foi mal com eles. Pode ver nos vídeos. Ele me chama de paim. Me tem como pai dele. Realmente. Porque ele gosta muito de mim. Deu dos 13 anos que ele tá junto comigo. Hoje ele tem 21 anos. E o pai dele, galera. Batia neles todos. Na mãe. Fazia abuso sexual. Falava forte. Contra ela. E só porque eles tinham tanto medo dele. Que não contava isso pra gente. Tanto não pra mim, como que eu sou amigo. Nem sou da família. Mas assim, eles têm bastante intimidade. Não contavam pra mim. E nem pra própria família. Os tios. Os pais dela. Tá todo mundo dignado. E ela não aguentava mais essa vida. Que isso aí pra ela era um cativeiro. Não sabia o que podia fazer. Não sabia se apanhar. Entendeu? O Gustavinho é ele. O irmão dele de 16 anos. O Gabriel. Que já saiu em vários vídeos nossos do canal. E a Karen de apenas 7 aninhos. A menininha. Pensa na menininha. Bonitinha, inteligente. E galera aí. Recebemos a notícia aí. Que o pai tinha dado 3 tiros. Foi um na testa. Um aqui assim. Eu acho. Um no pescoço. 3 tiros. Na própria mãe. Na própria mulher. Na própria mãe dos filhos dele. O Gustavinho ficou assim. Sem prantos, velho. Não tinha o que fazer. E eu abracei a causa na hora. E voltei com ele. Queria ter deixado o caminhão. No estacionamento lá em São Paulo. O patinete. Vamos voltar só com ele. A Gabi. Do nosso amigo. O Guido Triplo do Eixo. Depois ia deixar na casa do Cabelo Batateiro. O pessoal até viu aí. Que a gente voltando. O Cabelo foi lá me ver na beira da pista. Porque a gente ia deixar o caminhão. Eu queria deixar o caminhão. Pra gente vir conversando. Mas o Gustavinho é um cara tão amante de caminhão, galera. Que ele. Ele. Não. Eu quero ir dirigindo. Pra me ir distraindo. Por isso que o vídeo anterior foi. Falando sobre. Que a gente tá. Em hora que tá passando alguns momentos. Que a gente tem o caminhão como distração. E a gente andando junto com algum amigo. Vai conversar no rádio. Tem os momentos bons. Os momentos ruins. Os momentos de felicidade no rádio. Tem um momento que a gente. Lembra das coisas. Começava a chorar. E passava. E buzinava. E chamava na seta. Igual foi acontecido. Mas aquilo lá foi pra distrair, galera. Ele não quis deixar o vinho com ele no mesmo caminhão. Quer dizer. Ele quer pegar um clima muito ruim. Pra gente vir puxando um ao outro. Falei. Vamos. Se aconteceu alguma coisa. Você manda eu parar. Que eu vou com você. Você vem comigo. Tamo junto, meu velho. E tamo mesmo. O pessoal pode pensar que eu tô fazendo isso aqui pra aparecer. E não. É de coração. Aí o pai dele deu os tiros. Ligou na escola da menininha. Procurando a menininha. O irmão. Queria fazer uma chacina. E ele aproveitou disso tudo. Ele esperou. E eu e o Gustavo vim viajar. Que era a primeira viagem dele. De caminhão com carteira no bolso. Que o Gustavo minha vida inteira anda nos meus caminhões. Mas não tem carteira. Primeira viagem dele com a carteira no bolso. A gente fez a surpresa pra ele. Mandou forrar o caminhão. Pensando em estar feliz. Até receber essa notícia. E galera. A gente abraçou a causa. Pra isso tudo. Eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham era a casa financiada. Os meninos não querem voltar pra casa. Devido às lembranças. O pai dele fez isso tudo de casa pensado. Uma semana antes. Foi numa médica. Falou que tinha problema de cabeça. Que estava depressivo. Mandou pro Gustavinho. Pro Gustavinho ficar com dor dele. O Gustavinho ainda falou assim. O meu pai é uma pessoa mais ruim do mundo que eu já vi. Mas ele não merece isso não. Tadinho. E isso tudo já estava pensado. Ele vendeu o carro dele. Pra um garageiro. Pra pagar os advogados. Ele já pensou isso tudo antes. Pediu o garageiro pra deixar ele na porta da loja da mãe dele. Entrou lá. Efectou os três disparos. Tentou assassinar também a moça da loja que estava lá com ela. A moça correu pro banheiro. Pegou a chave da moto da mãe do Gustavinho. E derrubou a motoca. E a gente abraçou a causa galera. Aqui eles não tem nada. A mãe tinha alugado o apartamento. A gente quer continuar com eles no apartamento. Gustavinho vai pegar a guarda dos meninos. Ele é um menino novo. Mas ele é bastante responsável. Eu vou ajudar ele no que ele precisar. Ele tem 21 anos. E vai ser o pai dos meninos agora. Dos irmãos dele. E pra isso galera. Tudo tá acontecendo. A gente vai ter advogado criminal. Advogado pra pegar a guarda dos meninos. Advogados pra tentar pegar a casa só pra eles. Pra eles que estão vendendo a casa depois. Comprar um apartamento pra eles. A gente vai precisar de muita ajuda de vocês. Quem puder ajudar de coração. Que seja um realzinho pra abraçar a causa com a gente. Pode ser um real. Vou deixar aqui no link do vídeo. E a partir de agora também. O Guilherme, nosso editor, vai colocar aqui. Pix Gustavo Miranda. Que é o telefone do Gustavo. Empeço. O pessoal de coração que ele tá passando um momento muito difícil. O Pix dele é o celular dele. Não incomodar. Se for querer. Manda uma mensagem positiva pra ele. Daquela de estourar assim. Que a gente tá precisando muito disso. Quem não puder ajudar. Com dinheiro. Pode ajudar também. Com a oração. Que é super bem-vinda. E é isso aí galera. Eu queria contar pra vocês aí o que aconteceu. Mas assim. Respeito a família. Eu não contei. E agora eu fui autorizado a contar. Porque a gente quer dar isso na mídia o máximo possível. Pra tentar botar esse cara atrás das grátis por muitos anos. Que se fosse num país de fora. Ele já pegava era uma cadeira elétrica. Mas no nosso país. A gente não sabe. Tem dia que um cara faz uma coisa dessa. Dá um, dois meses. E tá fora e responde liberdade. Mas aí do Brasil. É muito difícil. E eu conto com a ajuda de vocês. Pra abraçar essa causa. Não só comigo. Com muita gente que tá. Abraçando essa causa. Porque. Muita gente fica pedindo. Pra me postar ajuda no meu Instagram. Galera. Meu Instagram. Não é pra ajuda. Porque meu Instagram é pessoal. Às vezes eu não posto. Mas eu ajudo a pessoa. Entendeu? Eu prefiro ajudar. Mas essa é uma causa que eu abracei de verdade. Sei que muita gente vai abraçar comigo. Porque gosta muito do Gustavinho. Sabe que ele é um menino muito humilde. Muito bonzinho. Faz os vídeos engraçados. Porque gosta. Mas é um menino muito tímido. Se você conhecer pessoalmente. Tem hora que você fala assim. Porque ele não é Gustavinho dos vídeos não. Falou turmada. Desculpa aí. Tá abrindo meu coração com vocês. É porque tem muita gente perguntando o que realmente aconteceu. E tá aí o vídeo explicando o que aconteceu. Tamo junto aí. Agradecer de coração. O Pix tá aqui. Quem puder ajudar. Que seja um real. Para entrar na causa. E esse é o telefone do Gustavinho. Não incomodar ele. Por favor. Por gentileza. Tamo junto aí. É nóis. Salve rapaziada. Então é isso aí. Bocão GFN001. Finalizar mais um videozinho do canal. Agradecer então mais uma vez. Todo mundo que tem abraço da causa com a gente. O Pix tá aqui. Gustavo Miranda. Quem puder ajudar aí. Que seja um realzinho. Para estar entrando na causa com a gente. Fica agradecido aí de coração. Que eles são os meninos merecedores. O batalhador. Falou rapaziada. Então é isso aí. Ia filmar um pouquinho para vocês. Lá na fazenda. Fui lá ver minha mãe. Mas fiquei dando atenção eles lá. E acabei que esqueci. Mas não vai faltar oportunidade. Para estar gravando lá na fazenda para vocês não. Tamo junto aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Para você que não é inscrito no canal. Se inscreve agora. Curte. Compartilha com os amigos. Deixe seu comentário aqui também. O que você achou do vídeo. Que eu botei para gerar. Contei tudo aí. Porque eu acho que. O trem tem que ser. Quanto mais a gente saber a verdade. Melhor. Tamo junto. Até o próximo vídeo.